Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje estou ensinando aqui pra vocês um vlog que vou mostrar aí pra vocês o nosso final de semana. Vou mostrar hoje e hoje que é sábado e amanhã é domingo pra vocês que eu sei que vocês amam vlog. Tamo aqui na casa da nossa amiga Bibi. Aí eu tô ensinando o vlog aqui já, já é de tardezinha gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, tá bom? Eu sempre deixo fixado aqui no topo dos comentários e também na descrição do vídeo. Estamos com mais 25 mil inscritos aqui no YouTube. Se Deus quiser já já a gente consegue. Então se você não é inscrito, por favor se inscrevam. Você que é novo aqui seja muito bem-vindo. Compartilha aí o canal com quem você acha que também vai gostar da gente. E é isso, né filho? Dá oi pras suas titias, pros seus titios. Tá um calor triste. Já tô suando aqui. E é isso, é que é a maior bonitinha. Então vocês estão vendo aí, né? Aí eu vou mostrando um pouquinho a gente veio aqui. Porque vai ser o aniversário do esposo da Bibi, né? Ela convidou a gente pra vir pra cá. É, aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente for fazer. Oi gente! Essa é a Ana, gente. Bibi, Bibi! Aí sim! Ó, o Davizinho tá aqui no colo de Maria, pronto. No colo de Maria. Pra ver. Essa é a Maria diferente. Bibi, que bagaceira. Nós estamos aqui, gente. Só esperando o aniversário antes chegar, né? Pra fazer lá surpresas. É o marido dela. Fala. Fala. Só para o meu cará. Ai, que linda! Eu ganhei! Davizinho agora vai tomar um banho, né, meu amor? Já separei as coisinhas dele aqui, né? Que a gente trouxe tudinho. Como a gente vai dormir aqui. Aí eu trouxe as coisinhas dele. Aqui o champuzinho. Condicionador. O perfuminho, a fralda. Que é essa daqui que eu uso, né? Cês sabem. E o sabonetinho que a gente colocou aqui. Porque fica soltando a aguinha, né? Aí eu vou colocar essa blusinha nele. E esse shortinho. Né, filho? Seu gostoso! Seu gostoso! Prontinho, amorzinho da mamãe. Tá bem gostosinho. A gente nem colocou sandalinha não, né? Ô, gente! Sim, gente, se vocês veem as pomadinhas aqui, é porque ele tá com as bolinhas. A gente tá usando uma pomadinha, né, mamãe? Fala boa tarde pras suas titias, amor. Hein, príncipe? Então, gente, aqui não vai dar pra eu ficar gravando muito pra vocês assim falando. Por causa da música, né? Se não dá direitos autorais. Mas o que eu puder mostrar pra vocês, eu mostro. A gente só esqueceu o pentinho, não foi? Já estamos em casa, gente. Já é domingo. Ontem acabei que eu nem mostrei mais nada pra vocês, né? Tô morrendo de tono. É, nem mostrei mais nada pra vocês. Que a gente foi curtir mesmo, sabe? Também tava tocando música. Aí não tinha como ficar falando com vocês. Senão dá direito autoral no vídeo, né? Aí por isso que eu acabei nem mostrando mais nada. A gente foi dormir super tarde. E hoje é uns 3 horas e a gente já tá em casa. Hoje é domingo. Aí eu vou ver o que eu mostro mais de hoje pra vocês, né? Senão o vídeo vai ficar bem curtinho. Porque acabou que realmente não deu, né? Pra eu mostrar muita coisa lá. E é isso. Dá visita a mamãe, mano. E eu vou tomar meu banho já pra gente dormir. Porque eu tô com muito sono. Meu olheira tá vendo? Muito sono, muito sono mesmo. Aí eu vou tomar um belo banho pra dormir. Aí depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Do dia de hoje. Que eu não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa. É, eu vou tomar banho. Acho que a gente vai assistir série. Depois dormir. Aí se eu for fazer mais alguma coisa. Hoje eu mostro pra vocês. Senão eu vou continuar esse vlog amanhã, né? Pra não ficar um vídeo bem curtinho sem conteúdo legal. É, aí... Qualquer coisa eu gravo mais coisas pra vocês amanhã, tá bom? Segunda-feira por aqui, meu povo. Acabou que eu nem mostrei nada pra vocês mais, né? Fui dormir, gente. A gente só foi dormir. Então não tinha nem o que gravar pra vocês. Esse barulho é da máquina que tá lavando roupa. Não tinha nem o que gravar pra vocês. Que a gente só dormiu. Eu nem ia postar esse vídeo. Porque é muito curtinho. Não tem muito conteúdo, né? E realmente não tem o que gravar. É... Ontem também não teve o que gravar. Que a gente chegou e foi só descansar mesmo. Aí hoje como eu vou... Davizinha acordou. Aí hoje como eu vou arrumar o guarda-roupa do Davi. Que tá uma zona, uma bagunça. Eu decidi mostrar pra vocês, né? Gravar pra vocês. Pra complementar no vídeo. Que eu sei que vocês amam quando eu arrumo o guarda-roupinha dele. Aí eu decidi gravar, né? Pra não perder um vídeo, né? Também, gente. Porque se eu fosse excluir... Ia ser um vídeo perdido, né? Aí pra não perder um vídeo. E você ficar sem vídeo amanhã. Que é terça. Eu decidi gravar mais um pouquinho de hoje. Pra complementar o vídeo, né? Então acho que vocês vão entender aí. Do vídeo picotado no sábado e no domingo. Mas hoje eu vou arrumar todo o guarda-roupinha do Davi. Que tá uma zona. Né, amor? Né, amor? Hoje é segunda já. Iniciando a noite, gente. Porque na parte da manhã. Eu nem mostrei mais nada pra vocês. Eu nem mostrei nada pra vocês. Que eu e Davi acordamos tarde. Não foi filho. Aí a gente só almoçou. Ele foi lá pra casa da avó dele. Aí eu lavei louça. E coloquei roupa na máquina. Estendi roupa. Deu uma organizada no quarto. E é isso. Aí hoje eu vou mostrar pra vocês. Limpando o chão. Que é o que falta. E tem que guardar também bastante louça. Que eu lavei hoje. Mas agora o que eu vou mostrar é arrumando o guarda-roupinha de Davi. Que tá uma zona. Tem muita roupa pra dobrar, gente. Vocês vão ver aí. Né, filho? Minha voz tá meio assim, gente. Porque eu tomei chuva. Eu fiquei meio gripadinha. Né, mamãe? Tá escuro aqui. Que não é que tá na sala. Vamos ver agora, né? Que ele tava dormindo. Eu ia aproveitar pra arrumar o guarda-roupa dele. Mas também o papai dele já já chega. Né, filho? Vamos gravar pra titia, né? Fala. Boa tarde, minhas titias. Meus titios. Já tá ficando de noite. Né, mamãe? Né? Já já eu faço oito meses. Davi tá aqui no meu colo, gente. Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Olha o tanto de roupa, minha gente, que tem pra drobar. Tá vendo? Aqui é a bolsa, né? Que a gente levou lá pra casa da Bibi. Aí aqui é as roupinhas que ele não usou. Aí eu vou guardar de volta. Aí eu vou mostrar como é que tá o guarda-roupa pra vocês. Nessa parte aqui, o que tá bagunçado é na área dos sapatinhos, só. Porque aqui tá arrumadinho. Aqui é o lugar da bolsa. O cabideiro tá tudo arrumadinho. Não só os sapatinhos ali que tá bagunçado, tá vendo? Agora eu vou tentar mostrar as gavetinhas de baixo aqui pra vocês. Ó, arrumadinha. Só tá faltando as coisinhas, né? Paninho de boca. Aqui, ó. E aqui, ó. Tem mais algumas roupinhas ali. E ali tá bagunçado também. Que é a bolsa e onde ficam os lenços, né? Agora eu vou mostrar aqui a cômoda pra vocês. Aqui em cima eu organizei esses dias, ó. Ó, então tá arrumadinho, tá vendo? Agora as gavetas tão bagunçadas, ó. Tá vendo? Algumas coisas por cima, assim, bagunçada. Que eu vou procurar às vezes aí, tiro. E pronto, bagunça. Aqui também, ó. Tá bagunçado. E aqui tá um pouco bagunçado. Essa última aqui eu nem mexo, gente, ó. Tá do mesmo jeito. Tem umas roupinhas de quando ela era bebezinha. Que eu deixei aqui. Que eu visto naquele cavalinho dele, às vezes. Quando a roupa do cavalinho dele tá suja. E aí tem tênis e bonequinho de pelúcia. E é isso. Aí eu vou arrumar e vou mostrar pra vocês, tá bom? O quarto tá arrumadinho, tá vendo? Eu arrumei já hoje à tarde. Aí eu vou dobrar primeiro essas roupas. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Davizinho tá aqui, ó. Com o papai dele. Né, amor? Vai tomar um banho, ó. Vai pra casa da vovó. Chega todo melado, né, filho? Aí ele vai tomar um banho agora. E eu vou cuidar aqui no guarda-roupa. It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would I would I would I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I'm Terminei essa gaveta aqui, ó. Aqui são tudo brusos de frio 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 Aqui é conjuntinho de frio Todos conjuntinhos de frio Brusinho de manga Aqui é Tem dois conjuntinhos de Short e body de manga longa Short e body de manga longa E brusos de frio Pra lá, pra trás também Que eu já terminei Tem mais um espacinho aqui Pra outra brusa Essa também eu terminei, ó Calça Calça E daqui pra trás Tem macacão e calça Que conjunto de frio Conjunto de frio Macacão grande, ó Eu dobro eles diferentes Porque se for assim, né Do jeito que eu dobro esses outros Não dá E calça jeans e short Aqui Essa daqui também terminei Se vocês escutaram o barulhinho, gente É porque tá chovendo, viu Aqui fica todas as blusinhas, né Tem roupa pra lavar Então os espaços é Das roupas que tem Mas o que tem mais pra lavar Não é tanto roupa É mais lençol E forro de cama Por isso que o sexto tá mais Lotado Mas não é nem tanta roupa Tá vendo, ó De brusinha Só tem essa partezinha E de calça Tem pouca calça Pra lavar também, ó Porque tem um espacinho Bem pequeno Que tem mais no cesto É Paninho de boca Camisetinha Que ele usa bastante Tava calor esses dias O que mais gastou Foi camisetinha e shortinho E os lençol Que eu tirei Da cama dele Uns que eu comprei também E forro de cama É isso E cueca Tá vendo Que tem mais pra lavar É cueca também Aqui é body Manga curta Body Manga longa Short Aqui são todos shorts Aqui as cuequinhas dele Essa eu deixo deitada Aqui pra não cair E aqui são os shortinhos Pra dormir Agora daqui Eu só vou pôr essas meinhas Tá vendo Acabou todas as roupas Glória a Deus Aí aqui eu só vou dobrar As meinhas Colocar aqui Que eu faço esses rolinhos Assim Sabe E vou colocando aqui Aí só isso Essa 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 E essa Que eu vou revezando Gente Só que uma dessas aqui É nova Eu tenho que guardar Deixar só uma aqui Essa da Bepantris Que foi a primeira pomadinha Que ela usou Essa daqui Que minha sogra deu Que vocês viram né Que ele tava com Alergiazinha Eu usei essa inteira Deixei aqui gente Só por causa do nome né E essa daqui Que a gente tá usando agora Nas Nas bolinhas Que tão nascendo Atrás da orelhinha dele E na cabecinha Só que a minha sogra falou Que é por causa Que tá nascendo os dentinhos Aí é isso Todas essas pomadas Que a gente vai revezando né Álcool 70 Que tem só um pouquinho As coisinhas da mamãe bebê O olhinho O perfuminho E o hidratante Aí dessa parte Eu só tenho que arrumar Ali embaixo Ajeitar a bolsa Ali tem a bolsinha térmica também E o trocador dele E aqui em cima Tá prontinho Ó Esse daqui é um cabelo Que sobrou Que eu deixo dentro Daquela mala grande Que eu já vou pegar ela Pra colocar aí E tirar todo o sapatinho Ver se tem algum Que não serve E organizar ali A farmacinha Ah aqui é Que eu tenho que colocar Pra lavar ó Que é Um brusinho Que a minha mãe Comprou pro Davi Ó Super lindinha gente Fofura Adorei Tá vendo Que lindinha Tamanho 1 já Ó Ele usa Linda demais né E um bonezinho Também que eu comprei Ó Super fofinho Adorei Né lindo Aí eu vou colocar A brusinha Pra lavar Davizinho tá aqui ó Treinando o passinho Né mamãe Lindão Tá treinando Né filho Ele já tá querendo Se levantar Pra mexer nas coisas Né mamãe Coisinha linda Ele já quer correr Se já quer correr Dá boa noite Pra suas titias Mamãe Boa noite Minhas titias Aqui eu já arrumei Ó Coloquei a bolsa ali Esse trocador aqui Aqui coloquei Esse pacotão de fralda Que tava em cima Do guarda roupa Porque ele tá fechado né Porque não acabou ainda As dele E aqui tem três lencinho Aí pronto Aqui tá organizadinho Aqui eu organizei As meias já Tá vendo Tudo organizadinho Aqui já coloquei A bolsa Tirei a farmacinha Agora vou tirar A sandalinha Pra arrumar Aí Davi tá chorando Vou tirar Toda a sandalinha Daqui E ver se tem Alguma que não serve Ele tem ainda nova Que nunca usou Que nem essa daqui Que a linda dele deu Tá com a etiqueta ainda Tá vendo Que ainda não serve Mas já já serve Coisa mais linda né gente Apaixonada Prontinho Por aqui Já tá tudo Organizadinho Eu olhei Todas as sandalinhas Ainda dão Ainda vindo Tem nenhuma perdida Aqui eu já arrumei Já mostrei pra vocês né Aqui também Aqui tudo organizadinho E aqui também Aqui eu acho que Eu já mostrei pra vocês Também né Só vou colocar Essa outra bolsa Aqui E Davi Tá estressado E pronto Nem vou limpar aqui Que eu limpei esses dias Tá limpinho Meu esposo Limpou o chão aqui Tá vendo Deu uma organizada A bagunça Que vocês estão vendo Né Que foi mamãe Hã Bagunça que vocês estão vendo Não é Brinquedo Que não tem pra onde correr né E é isso Agora eu vou lá Guardar a louça Se Davi me permitir né Aqui ó É uns roupinhas Que não servem Mas ainda vi Aí eu vou dar pro Gui Meu sobrinho E é isso Tá tudo organizadinho Aí eu vou Guardar as louças lá Vou mostrar pra vocês Tent On Everyone's Mind Your Hope Show Is Captivating Me But Don't Think that I can't See Right Through that Disguise But When you got close to me Close to me You had me falling so hard Baby Hard baby Yeah now I get it You got heads turning Heads turning And you don't even try Well when you look at that My glass is empty Glass empty How about I get another drink Baby Drink baby Okay I get it You got fire burning Fire burning Right there in your eyes So when you got Tudo prontinho né Davi Tudo arrumadinho Mostrei aí pra vocês né Meu esposo limpando o chão Ele limpou todo o chão Arrumei todo o guarda roupinha Sequei e guardei toda a louça Mostrei aí pra vocês Agora eu só preciso de um banho E cama gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de deixar bastante like aí pra gente Tá bom Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo aqui fixado no topo dos comentários Davi já tá querendo dormir Eu entreguei ele pro pai dele Estamos rumo a 25 mil inscritos Se Deus quiser já já a gente bate essa meta Então por favor Você que não é inscrito Se inscreva Você que é novo aqui Seja muito bem vindo Compartilhe com seus amigos Nosso canal E antes de sair do vídeo Não esqueça de por favor Deixar o gostei Porque ajuda bastante gente Tanto na divulgação do canal Como também na do vídeo né Me ajuda bastante Até o próximo vídeo Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau Tchau